Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Massaro aqui falando sobre o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em 2021. Então, as provas para os seis cargos auxiliar de necropsia, técnico de necropsia, investigador, inspetor, perito legista e perito criminal devem ocorrer somente em 2022, segundo o informativo aí da própria PSERG. E isso vai ser bom para você ter mais tempo para estudar, ter mais tempo para se preparar. E mais, o concurso vai ser realizado aí para esses cargos, vai ter um edital para cada cargo, um documento para cada cargo e vão ser aí realizadas provas em datas diferentes. Não foi confirmado pela PSERG, mas tudo indica que será possível você, pelo menos, conseguir fazer mais de um cargo. Você pode fazer aí dois cargos, quem sabe até três. Mas qual é a estratégia? A estratégia é você focar num cargo, focar num cargo e, tendo uma possibilidade, você faz aí para focar num cargo e arrisque-se em um outro. Essa é a ideia. Não adianta também querer abraçar o mundo de uma só vez, que não dá certo. Ah, vou fazer para dois cargos, estudar os dois ao mesmo tempo. Há disposição para isso, beleza? Tem que se dedicar para um cargo aí. Essa é a minha visão. Se dedicar para um cargo e faz para o outro, né? Outra coisa também, dá tempo de você estudar, dá tempo de se preparar. Os editais vão sair em outubro de 2021, creio eu, que vai sair em meados de outubro e provas em 2022. Está no mesmo molde aí da Polícia Penal de Minas Gerais. Torço para que nenhuma dessas provas aí ocorra na mesma dada que Polícia Penal de Minas Gerais, senão fica complicado, né? Porque creio eu que muita galera aqui do Rio de Janeiro vai lá em Minas fazer provas e a galera de Minas também vão vir para cá fazer provas e é isso aí, certo? Rodrigo, dá tempo de eu estudar? Dá, repito, que dá tempo de você estudar. Banca FGV, banca sinistra, banca dificílima. Você tem que estudar para onde? Não pode marcar bobeira, tá bom? Já baixe materiais para estudar, na descrição desse vídeo tem aí, os melhores materiais, cupom de desconto, assinaturas. Pegue e estude para ontem. Tem que se preparar via pré-edital. A maioria dos aprovados para o Composso PCS vão ser agregados estudando no pré-edital. Porque no pós-edital dá para estudar, dá para estudar. Mas a ideia é você se preparar agora para estudar com tranquilidade, né? Sem pressão, para você conseguir passar a volta na aprovação. Beleza? E é isso aí. Eu espero que tenha ajudado. Bons estudos, boa prova. Fui.